Quando se trata de deboche, tiração de sarro, o brasileiro tá em primeiro lugar, né? O brasileiro sempre tá, né, em alta. Olha só esse deboche que sua mulher faz aqui, né? Isso é brincadeira, se é deboche, não sei, tá mais pra deboche isso aqui. Olha só o deboche, a tiração de sarro que ela faz com a cara da galera do PT, hein? Porque a galera do PT, muitas pessoas dizendo que o povo lá ia levar borrachada, espelho de pimenta, que ia ser humilhado, que iam ser presos. Olha só a tiração de sarro. Você liga nisso daqui, ó. Ptesada. Ai, foi muita bala de borracha, Ptesada. Vocês não mentem, não, Ptesada. Vocês estavam certos. Ptesada, foi muito gás de pimenta, muita bala de borracha, não tinha ninguém, flocou. Ai, Ptesada, eu tô aqui na papuda, com a tornozeleira no pé já. Não vou nem voltar mais pra Bahia, cadê o Deus? Eu quero um advogado, Ptesada. Ai, meu Deus, e agora o que eu faço, Ptesada? Ainda cumpri uma camisa do Mito, pra que eu cumpri essa camisa? Ai, Ptesada. Muitos estão dizendo que ela tá brincando, nada, ela tá brincando e tal, ela fala que tá na papuda, que ela tá com uma tornozeleira eletrônica e tal, né, você viu isso aqui como uma brincadeira ou uma atiração de sarro, né? Muitas pessoas estavam dizendo que o povo ia ser preso e tal, na Paulista, é um cara que não ia ser preso. Preso por quê, cara? Uma manifestação, claro, o cara ia ser preso, alguém, qualquer um podia ser preso se o cara cometesse algum tipo de crime, se o cara fizesse baderna. Muitas pessoas estão dizendo que, agora, o cara é muito touched, olha, usar o carro s cholera, e aí, vamos lá. Obrigado.